Boa noite. Hoje nos preparamos para o início de um novo ano, o bicentenário de nossa independência. Quis Deus que ocupasse a presidência em 2019 e assumir um Brasil com sérios problemas morais, éticos e econômicos. Formamos um ministério com pessoas capazes para enfrentar a todos os desafios. Ao longo do tempo, alguns nos deixaram por livre e espontânea vontade. Outros foram substituídos por não se adequarem aos propósitos da maioria que me elegeu.